O que é a área de Didática das Ciências? Para além disso, seleciono outras áreas afins, como a que hoje vamos iniciar aqui neste segundo semestre, que é metodologias de investigação em educação, aos doutoramentos em educação, como é o caso dos doutorandos que temos aqui, que são de várias áreas de especialidade dentro da educação. Para além disso, o trabalho que desenvolvo como investigador é integrado no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, onde trabalho várias áreas, como, por exemplo, o pensamento crítico na educação, a formação de professores e as tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, particularmente de crianças nos primeiros anos de escolaridade. Música 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 Música